MÚSICA O amor, o amor, o sertão da perca Se a gente faz amor no lugar Pra se entregar Valeu Mas de balanço que dá Valeu Vem balançar Valeu Mas de balanço que dá Valeu Vem balançar Desde lá, quero teu copinho rostando Na minha sedução Toma cuidado, alô, prima tiara Quer abraço, minha linda E comigo é teu mesmo, olhando o teu vencedor O amor, o sertão da perca Se a gente faz amor no lugar Pra se entregar Valeu Mas de balanço que dá Valeu Vem balançar Valeu Mas de balanço que dá Valeu Vem balançar Alô, o sertão Alô, o sertão Alô, o sertão Alô, o sertão da mulher Alô, o net DJ Rio do Marlé Rio do Marlé Pega esse lado Que é seu copinho rostando Na minha Toma cuidado, a tráfrica Aí Não quero o seu coração E comigo é teu mesmo Olhando o teu vencedor O amor, o amor, o sertão da perca Se a gente faz amor no lugar Alô, mata o urso Valeu Mas de balanço que dá Valeu Vem balançar Valeu Mas de balanço que dá Valeu Vem balançar Pega esse lado Quero teu copinho rostando Toma cuidado, a tráfrica Aí Quero Fico em casa mesmo Olhando o teu vencedor O amor, o nosso sertão da perca Se a gente faz amor Graça e entrega Ai papai Valeu Ai de balanço que dá Valeu Vem balançar Vem balançar Valeu Ai de balanço que dá Valeu Vem balançar Daquele jeito eu vim, bora roxar O pressão Ai papai O nome de consultório Deus teia, eu tiro freita Igo Carvalho, divulgações Oni na furruzira, vim que toca porro E tá caixando a cara no swing do gogô Oni na furruzira, vim que toca porro E tá caixando a cara no swing do gogô Oni na furruzira, vim que toca porro E tá caixando a cara no swing do gogô Oni na furruzira, vim que toca porro E tá caixando a cara no swing do gogô Sampona de saca O tá dançando é casamento da raposa Diego vai tocar Sampona de saca O tá dançando é casamento da raposa O Diego vai tocar Ixi, eu vivo Morina Furruzira Eu não me digo, Carvalho, divulgações Salve, maço Morina Furruzira, vim que toca porro E tá caixando a cara no swing do gogô Eu tô caixando a cara no swing do gogó Sampona de saqueira, o povo tá dançando é casamento da raposa Diego vai tocar, sampona de saqueira, o povo tá dançando é casamento da raposa Diego vai tocar Opração, no nome de Comece é o filho Tamo junto, oh rei Ninguém viu no moral Morina por手ira, tem que tocar o honro Eu tô caixando a cara no swing do gogó Morina por tuira, né que tocar o honro Eu tô caixando a cara no swing do gogó Morina por nousira, tem que tocar o honro Eu tô caixando a cara no swing do gogó Morina por tuira, tem que tocar o honro E tá caçando, é carona, é seu vingue do gogó Sabona de saqueira, o povo tá dançando É casamento da raponda, Diego vai tocar Sabona de saqueira, o povo tá dançando É casamento da raponda, Diego vai tocar E sua maravilha foi rozeira, viva só Gratamente do casarão vim, vim se ao vivo Vem, vamos balançar E se a morena for roseira ao vivo Igor Carvalho, divulgações Mas ela veio me xingando, sendo um saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí, mas espera aí Você não paga as minhas contas, já não é da sua Quanto que é que eu tô fazendo aqui Fazendo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu vou ter ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu vou ter ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não passo com você Vem, então vou lançar o diferente, meu filho E se a morena for roseira Vamos lançar Segura, meu filho Mas ela veio me xingando, sendo um saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí, mas espera aí Você não paga as minhas contas, já não é da sua Quanto que é que eu tô fazendo aqui Fazendo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei lá no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não passo com você 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 Vem, vem, vem Mas ela veio me xingando, sendo um saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí, mas espera aí Você não paga as minhas contas, já não é da sua volta O que é que eu tô fazendo aqui? Fazendo assim, vou te explicar O nome dela é Tine Fé Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Tine Fé Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você O nome dela é Tine Fé Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Tine Fé Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você Eita, porra, tá gostoso? Isso É o vivo Morena Forrozeira Já vai não subir Já vai não subir Segura E que aí, Vildo Magoé? Bora, Zé, Nisson! Isso é Morena Forrozeira! Simbora, meu filho! Igor Carvalho, divulgações Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta dizer O tempo é quem vai ser Só sei que está tudo acabado entre eu e você Vixe, Morena Forrozeira, ouvindo! É assim Esse é o carro Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Por que esse amor existiu entre nós Agora só resta dizer O tempo é quem vai ir Só sei que está tudo acabado entre eu e você Segura, Nascimento! Segura, Nascimento! Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai ser Só sei que está tudo acabado entre eu e você A rocha, a rocha Isso é Morena Forrozeira Segura, Nascimento! Chegando mais sucesso Igor Carvalho, Divulgações A Morena chegou A Morena chegou Sonto, uma maçanada louca pra fazer amor A Morena chegou Não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar morro e beber E o nome de salão, salve, beleza E a liga baixinha E o nome de supercrédito Amiga Cris Florida Forrozeira Aonde eu chego Nessa condição Eu pego o meu carro e o meu paridão Uma maçanada fica encostando em mim Falando vida dele que hoje eu tô vazio Gosto de beber, gosto de parriar Amiga Olga só pode liberar o bar Os caras ficam loucos, temendo até o fim Pode chegar pra cá pra ouvir A Morena chegou A Morena chegou Sonto, uma maçanada louca pra fazer amor A Morena chegou Não quero nem saber Eu vou beijar na boca, senhora A Morena chegou Ela chegou Sonto, uma maçanada louca pra fazer amor A Morena chegou A Morena chegou Não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar porra e beber Morena Forrozeira A sensação do Maranhão E no parê não tem ele Cê fixe Arrocha e vá DJ Vim do Maué Onde eu chego Onde eu chego Essa costição Eu pego o meu carro E ligo meu parê não A Maçanada fica encostando em mim Falando vida dele que hoje eu tô vazio Gosto de beber, gosto de parriar Amiga Olga só pode liberar o bar Os caras bem com o lobo Revenindo até o fim Pode chegar pra cá, pra o fim Mas a Morena A Morena chegou A Morena chegou A Morena Pois eu tô com a maçanada louca pra fazer amor A Morena chegou Não quero nem saber Eu vou beijar na boca Ai, papai A Morena chegou A Morena chegou Pois eu tô com a maçanada louca A Morena chegou Não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar porra e beber Oi, oi, a Morena Forrozeira Oi, papai Tá só começando Bora chegar, bora curtir, bora beber É É E quem viu do Marley Música Vem dançar com a gente Com razão, papai Igor Carvalho, divulgações Não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sente meu quarto Que já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu seja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de consiga Nem fiz dar ofensas Deus me livre Mas quem me dera Mas quem me dera Mas quem me dera Eu tenho pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tenho pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tenho pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eita forrozão diferente E na guitarra E na guitarra Meu amigo Eliseu Segura meu filho Coelho Vai Vão 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 Não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado Até o que a sol sentiu minha foto e já ligou preocupado É que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém mais sem você, sincero quero Comi de coxinha, nem pisar em testas, Deus me livre, assim me dera Aposta pra tu junto e os contatos já era, Deus me livre, assim me dera Eu tenho pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tenho pressa, mas se você vier meu coração te espera Dormir de coxinha, nem pisar em testas, Deus me livre, assim me dera Aposta pra tu junto e os contatos já era, Deus me livre, assim me dera Eu tenho pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tenho pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tenho pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tenho pressa, mas se você vier, meu coração te espera Sucesso Em nome de casa são baios Igo Cartagüe, divulgações Vem, 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 eu vou te ligando para poder duvidar Vamos sair, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu conto nas rodas e depois se cria-car E eu douria, sei lá Vou arrebula para poder refrescar Vamos ver, vamos lá, agora pode namorar Oque essa noite eu me chamo O seu vinho está a dançar, me sal To me asi é pouco sabente O seu vinho está a dançar, me salto e anti-palançar Vem, vem, eu sei o amor O seu vinho está a dançar, me salto e anti-palançar Vem, vem, eu sei o amor Sucesso Agora a cruz mora pra você Aí A galera com nós, estamos juntos e misturados E quem viu do macoé? Do macoé Vamos sair, vamos dar uma fumaça nova Vamos ver as matas e depois se enriagar E depois, ah, sei lá Vamos com a redonda para poder refrescar Vamos com a redonda pra Fátima Vou com essa noite, puxa aí Deixa eu vir pra dançar, deixa eu vir pra balançar Na cozinha cê não consegue entender Deixa eu vir pra dançar, deixa eu vir pra balançar Vem, eu sei o amor Deixa eu vir pra dançar, deixa eu vir pra balançar Na cozinha cê não consegue entender Deixa eu vir pra dançar, deixa eu vir pra balançar Vem, eu sei o amor Sucesso Vamos, 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 vamos balançar Oh, cachaça noada Segura, segura Papai, adoro Iguém Rio do Maué Iguém do Carvalho Divulgações Olha que eu tava com os animais combinado pra me ver A namorada se muda e não passa o que vou fazer Eu tô perdido nela e saio na mão E eu vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, tá solado pra casa Oh, cachaça noada Olha que eu vim tão tia e não se torre saca Oh, cachaça noada 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 Isso é pra balançar, meu filho Essa eu gosto Segura Olha que eu tava com os animais combinado pra me ver A namorada se muda e não passa o que vou fazer Não tá perdido nela e saio na mão Menino, vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, tá solado pra casa Oh, cachaça noada Oh, cachaça noada Oh, cachaça noada Olha que eu vim tão tia e não se torre saca Oh, cachaça noada Esse forrozão é pra beber mesmo Vem dançar com a gente Morena forrozeira Meu nome de Lava Jato, estou leito, amigo Marco Isso é Morena forrozeira Segura aqui Isso é Morena forrozeira A sensação do maranhão A rocha aí E a makeira chegou É forte a partideira Você mandou o pombo pra cair E a makeira chegou É voltando a montação É voltando a montação E a makeira chegou É voltando a partideira O chão é voltando É voltando a montação E a makeira chegou É voltando a montação Sucesso É voltando a montação É voltando a montação É voltando a montação É voltando a montação E a makeira chegou É voltando a montação Sucesso Bola pra cima, pessoal Bola com o Chico lá, bebê Bola, pessoal Bola, pessoal Bola, pessoal Olha o teu chico no meu ron Todo mundo congelado Já tem ninguém contido Eu tô passando a pegada Olha essa menina Rebrando a ofreçada Bola, pessoal Bola, pessoal Bola que eu chego no meu ron Todo mundo congelado Já tem ninguém contido Eu tô passando a pegada Olha essa menina Rebrando a ofreçada Desce, desce, desce Olha a menina Com minha medo, não Pode mandar Todo mundo com a sol Olha o meu ponto de vila É todo bem testado Até dia do dia Olha a menina Com minha medo, não Pode mandar Todo mundo com a sol Com o meu irmão, sem vila, é bom no meu estado Vou dar pra cima, sim! E a maquiloceno, oh! E o meu irmão, não pega a rir E a maquiloceno, é bom no meu coração Vem lá na minha vida E a maquiloceno, é bom no meu chiqueira E o meu irmão, não pega a rir assim E a maquiloceno, é bom no meu coração Sucesso! Oi, tchê tchê, tchê, menino Olha essa menina Cuida, menina Olha o sucesso aí, tchê, rapaz A casa não vive Vem dançar comigo, bebê Isso é porrazão Morena porrojeira Pra você dançar E também se apaixonar Segura E no teclado Segura, Diego E com o cartário, divulgações Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas se escancara no toque Nas digitais dos seus dedos O meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas se escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Tem um tesouro Tem um tesouro barato aqui no meu peito Um amor inconformável, cheio de desejos O meu coração é um tesouro barato aqui no meu peito Eu acho que sou sonhando E eu acho que sou sonhando Sonhando, querendo ficar, casar, ter filhos com você Pra sempre Pra sempre te amar O meu coração é um cofre Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Que a porta tem mil segredos Mas se escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Tem um tesouro barato aqui no meu peito O amor encontra lá meu cheio de desejos O meu coração é um cofre Cheio de chora pra sempre escrever Que eu te dei lindo e seu prazer E quando te vejo amor Eu fico tremendo E eu acho que sou chorando Querendo ficar, casar, ter filhos com você Pra sempre te amar Em cada amanhecer Meu coração é um cofre Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas se escancara no toque Nas digitais dos seus dedos O meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas se escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Eita, borrazão Eita, borrazão Vem, borrazão Vem, borrazão Isso é morena borroseira Confunda não É assim Vem, borra Ae, musicão Puxa o fone, meu filho Vem, borra Segura, vamos lançar Igor Carvalho Igor Carvalho, divulgações Eu sei que é difícil O loqueiro se apaixonado Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu não sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa dela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou aquele da zona rural Eu vou deixar o campo pela cidade Eu vou trocar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou aquele da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Oh, vale gostoso! Segura, meu filho! Vamos balançar! Eu sei que é difícil o loqueiro se apaixonado Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa dela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou aquele da zona rural Não vou trocar minha fazenda Não vou trocar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou aquele da zona rural Eu vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou aquele da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda Não vou trocar minha fazenda Pra morar na capital Esse é o Corrazão Morena Corroseira E esse é o Vivo Eita, pegada diferente Segura o Vivo Igo Carvalho Divulgações É que a família dela Que não sei mais Coz ela Que não sei mais Coz ela E esse Então eu menos Sou de ideia Só dá Joga 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 Desce, desce! Sucesso! Olha o braço, pressão! Olha o lula, fecha! Meio da festa, laminela! Oh, tem que dizer! Aqui estou vindo, aqui não sei mais, Goste lá, tô todo malucona, tô querendo! Então ao mesmo, sou DJ pra mim assim, ó! Soga, roga o rabetão pra se ver sós! Soga, roga o popozão pra se ver sós! Soga, roga o rabetão pra se ver sós! Soga, roga o popozão! Aqui é só vindo, aqui não sei mais, Goste lá, tô todo malucona! Oh, dá o braço, pressão! Vem comigo, vem comigo assim! Desce, vanda! 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 Volta pra cima aí! Oh, pressão! É a cursa da rozeira! A sensação do Maranhão, papai! Oh, banda artista na cara! Desce, vanda! Desce, vanda! Desce, vanda!